É quem? Quem é ele, Marrom? Quem é esse moço que tá aí? Você consegue adivinhar você de casa? Pela foto eu acho que é difícil, mas o que acontece? Ele levou a mordida de um cachorro... É Davi? Foi, ó. Não, não é Davi, não. Davi... É Davi? Ó, ao fazer carinho... Ele foi parar no hospital, esse moço. Já mostra, quem é ele? Quem é ele? Olha, olha só. Polêmico. Ele é uma figura polêmica. Zé de Abril, você tá vendo aí? Ele foi mordido, gente, por um cachorro na hora que foi fazer o carinho. Tu acredita? O ator postou aí uma foto do animal e a mão tá machucada. A mão dele ficou inchada. Olha o inchado. O cachorro tá bem, viu, gente? Também. Porque ele tirou a foto do cachorrinho, o cachorrinho tava dormindo. Mas aí o que é que acontece? Na publicação, ele disse o seguinte, ele escreveu... Resultado, uma bela mordida na mão, hospital antibiótico e uns dias sem poder usar a mão direita. Porque ele pegou e foi fazer carinho no cachorro. O cachorro tava de boa, tava quietinho, mas é... Ele é de rua. Então a gente tem que ter cuidado, né? Verdade? Graças a... Ó, o tadinho do cachorro. Tá vendo? A gente tem que ter cuidado. Não vai ficar alisando um cachorro, né? Né? Verdade? Verdade.